Fala meus amigos, fala minhas amigas, nós aqui de novo aqui ó, aqui na Praia do Morro hoje aqui em Guarapari e nós estávamos aqui em cima dessa pedra aqui, onde vocês vê lá de baixo escrito assim Jesus, tá? É no finalzinho da Praia do Morro, então nós subimos lá e fomos dar uma olhada ali no pôr do sol, é muito bonito e tem muita coisa legal e algo interessante no final do vídeo aí, dá uma olhada! Senta que lá vem a história Vocês viram aí né, lugar bacana, legal, tamo junto, é nóis! Fala turma, tamo aqui novamente agarrada, que hoje a gente tá no Morro da Pescaria aqui na Praia do Morro aqui em Guarapari e isso, mandando um tour aqui pra vocês aqui hoje ó Ah, é muito legal galera, dama de dama curtida, acabamos de ver uma tartaruga aqui tá? Queria mostrar ela pra vocês, mas ela mergulhou muito rápido, a bicha é grandona, o trem é grande! Que demais! Beleza? Vamos aqui agarrada aqui, tá ventando muito aqui em cima aqui, mas Praia do Morro é isso mesmo Aí ó, o Morro da Pescaria, tamo junto! Falei com vocês que tinha uma tartaruga aqui ó Olha lá ó Olha ela aqui ó Praia do Morro Aqui ó, o Morro da Pescaria Uma coisa mais linda gente Era de se imaginar Ela tá pegando alguma coisa ali pra ela comer hein! Olha lá ó Olha que top hein! Pegamos pra vocês aí ó Tchau 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 Tchau